O que é xamanismo e como esse conhecimento ancestral contribui com a expansão da consciência do ser humano moderno? Xamanismo é um caminho de cura e de conexão com a sua real natureza. Eu enxergo muito como ressignificar esse contato com a natureza a partir de rituais ancestrais, de pontos de conexão que levem o homem moderno que mora na cidade, mas que às vezes sente um vazio, sente algo, um chamado dentro dele. E muitas das vezes nem a medicina moderna consegue identificar quais são as causas, ele retorna para dentro através desses rituais modernos e a gente literalmente copiar o que o xamanismo ancestral fazia, trazendo para a nossa realidade e aí ressignificar tudo isso, colocando em prática como eles viviam e quais os rituais que eles faziam naquela época, colocando em prática na nossa vida. Não existe reconexão com a natureza, o que existe é um relembrar, pois somos compostos de todos os elementos e temos ele em nossa vida. A nossa matéria possui o fogo, a terra, a água e o ar que nos abastece. Então não há uma reconexão, há um relembrar, que a gente sempre relembra o que realmente faz sentido. Porque existe uma influência direta dos elementos na nossa vida, a gente vai começar a percorrer um por um e vai entender quais são essas relações. Equilibrar os quatro elementos, o fogo, a terra, a água e o ar, significa equilibrar quem você é. É se relacionar melhor com a matéria e com a sua centelha divina, o seu ponto de conexão com o todo. E a ayahuasca significa vinho das almas, então ela conecta a gente com os espíritos, com a nossa centelha, com o espírito que temos dentro de nós e com o campo espiritual à nossa volta. Você está buscando isso, então por que você tem medo disso? Não precisa ter medo, você só vai, busca, entende, respeita e se entrega. São muitos os caminhos possíveis para desbloquear traumas, crenças, padrões e construir uma trilha alinhada à sua missão. Uma trilha é uma metáfora da vida. Cada passo um convite ao autoconhecimento. Cada respiração uma nova etapa. O que a gente se propõe agora com a espiritualidade natural através do xamanismo? Essa é a real magia. É a gente se utilizar da energia da natureza, a qual fazemos parte, para ancorar e fortalecer os nossos projetos aqui na matéria. Porque a vida acontece aqui, dentro da matéria. E é a partir da matéria conectada com a natureza que a gente se fortalece a partir da percepção e da consciência que esses ciclos naturais, sejam eles olhados pela bruxaria, pelo hermetismo, pelo xamanismo, ou o que quer que seja, estão todos eles relacionados à mesma coisa. Somos a natureza e a natureza é nós. O homem moderno, tomado por toda essa selva de pedras, acaba se esquecendo dessa conexão profunda que tem com a natureza. O ar que abastece ele todos os dias, o fogo que manifesta a realização, a terra que nos coloca em contato com essa vida presente e a água que nos permite fluidez em nossas relações, fazem parte do nosso dia. Uma trilha é uma rota de oportunidades. Dentro desse caminho, muitos outros se abrirão. Esteja aberto para essa viagem e aproveite conosco mais essa série do Círculo Escola.